Oi pessoal, com o apoio da Prefeitura, 120 alunos e ex-alunos do Salão Autoestima assistiram a palestras onde tiveram as primeiras noções sobre como administrar uma microempresa. Eles poderão utilizar esses conhecimentos sobre negócios e legislação para abrir e gerenciar seus próprios salões de beleza. E olha que legal, uma exposição que mostra as invenções do padre Bartolomeu de Gusmão vai ser aberta nesta quarta-feira no Museu Pelé, no centro de Santos. São 13 maquetes apresentando os principais inventos do Santista, que criou o balão de ar quente e o sistema de drenar água de porões e outras geniais invenções. A entrada é de graça e vale a pena visitar. E atenção, hoje a partir das 6 da tarde o portal da Prefeitura estará temporariamente fora do ar. A previsão é que ele retorne na manhã desta terça-feira. Neste período, o Diário Oficial permanecerá acessível. A interrupção tem o objetivo de fazer uma reformulação no portal, facilitando a leitura e o acesso aos conteúdos informativos. Contamos com a sua compreensão. Obrigada e até a próxima.